Olá, aí está, casa da pia hoje, é para começar já com uma vitória, tem que ser, não é malta? Ih, acho que a equipa é mesmo esta, opa, não há nada a dizer, o Chaves subiu para o 80, ou melhor, o Pereira subiu para o 80 Que nice Vá, bora, é enfrentar o casa da pia com esta equipa, vamos com tudo, bora Aí está ele, Sorlott 5 golos dos últimos 3 jogos Pá, falta o mais importante que é as vitórias O Sorlott está lá, está a fazer o trabalho dele Agora, eu não estou a fazer o meu trabalho, que é ganhar os jogos Olha como a bola vai colada no pé dele Vega Ah Sorlott, bem jogado Bem jogado, Puffalo Ai, Benny, vem atrás e recupera a bola Olha o canto Ao primeiro poste, afasta Puffalo Ainda sobra para o Fernando Andrade Zolotic Para trás, Benny Zolotic Leonardo Lelo Devolve Fernando Andrade Sai, dispara, o Malagão defende E aí, se tem a jogar a equipa da derruba Ui, Filipe Cardoso Desembarcilhou-se bem, Benny No remato, o Malagão defende Ui Canto Vai ser jogado à maneira curta Cuevas Rafael Brito Fernando Andrade Vai vir com tudo Chamba Bem, Nicolás Pepe A recolher a bola Ui, que bola a isolar Atenção Fernando Andrade Decide mal Recupera Bauer Atenção ao Cuevas O remato Se marca A Casa Pia Larra A fazer o golo Passe em profundidade E aí está Domina com um pé Remata cruzado Não dá Pode chamá-la agora Abra o marcador O Casa Pia 1 a 0 Recupera Cuevas Ali num ressalto Cuevas Ainda Cuevas Vai arrematar E fazer o 2 a 0 Para o Casa Pia Tudo começa num ressalto E Cuevas foi por ali afora De simulação em simulação E depois remata Aqui sim o Malagão Podia ter feito melhor um pouco 2 a 0 Eu continuo-se a entender Que movimentações É que são estas Que os meus jogadores fazem Velho Boa Leonardo Lelo Benny Felipe Cardoso Bem Pereira no corte 45 minutos Tinha que marcar já um Senão Fica muito complicado Sorlotte Bem jogado Chaves Boa bola Pepe Quem é este maluco Aqui a correr com o Pepe Bem jogado Puffalo Sorlotte Para o golo A fechar na primeira parte Reduz Sorlotte 2 a 1 Vamos Porra men Linda bola Bem jogado Bem trabalhado Aí está Sorlotte Homem golo Reduz Reduz 2 a 1 Estamos em desvantagem Siga para a segunda parte Vamos com tudo E vamos tentar Obviamente Dar a volta ao resultado Pepe Pepe Chaves Olha ali as marcas Do Sorlotte Bem para dentro Era um bom passo Leonardo Lelo A recuperar a posição Corta a bola Olha só Casa Pia Perigoso Filipe Cardoso Isso dá-lhe a linha Só Boa Lara Benny Ele vai jogar para trás Já sabia Men Porra velho A cena é que eu sei Os jogadores dão bom para lá Mano Porra men Como é que eu sei E a inteligência artificial Não sabe Mano Porra é que eu sei Que a bola vai para lá É que é tão óbvio Men Eu estou a puxá-lo para a linha Mas ninguém cobre Linda Boa finta Droga para trás Porra mano Vai ser penalti Ai velho Pelo amor de Deus Porra Ai que jogo tão estúpido Men Chupamos Porra Que jogo estúpido Men Vem Malagone E é gol É tão fácil Men Para estes gais Velho Porra mano Olha o cruzamento Que aquele otário Me faz E marca o men Do nada Velho Cruza tipo Do meio campo Porra Cuevas Não há grande coisa Que eu possa fazer Agora Porra mano Cortam tudo Estão em todas Men Olha vai já daqui Porra Caraças mano Grande bola Entra atrás Sorlotes Vai fazer o remato E corta A última da hora Man Porra é se apiste Pá Bora 90 minutos Pá Ao menos reduz Um bocado Esta porcaria Pá Fogo Adivinha tudo Men Como é que isto é possível Velho Acabou 5-1 Que humilhação Men Fogo Não pode continuar Assim isto Ai meu Deus do céu Querem um bufal Por 17 e meio Outra vez Pá Parem Orra Bem aqui Chegou um acordo Com o Toulouse Para sair no mercado de janeiro 2.750.000 Hum É Bem Querem o Pereira Por 17 e meio Rejeitar E o bufal Outra vez Por 17 e meio Do Monza Pô Coitado do bufal Se aceita do Monza Pô Alterei ali só o guarda-redes E o Morilo Joga a titular hoje Siga para enfrentar O Famalicão Bora 100 jogos Ok Centésimo jogo Então vamos lá Temos que ganhar este Seu centésimo jogo Já estou a perder a bola Pronto está bonito Bem Atenção Sorlote isolado Pode fazer já Sorlote Rematou o Pelo Ozeiro Aí está Bem Não custa nada Mano Não sei qual é a cena Coisa linda Bora Aí está Sorlote Não dá hipótese Se é chutar a baliza E pumba E siga Muito bem Aí está 1 a 0 Minuto e meio Bem galhardo Sete Count Para o Famalicão Bom Tapete Counts Já Batido Bufalo Corta Atenção Pereira Perde a bola Na zona Perigosa Lhe Bauer E agora Bem Pereira No carrinho E Atenção Milambo Aranda Jonder Corta Foi na bola Que grande corte Que atrapalhada Que estava ali Fogo Atenção É perigoso Atenção Vamos lá com o Milambo Milambo Ai Claudio Ramos Chame Isto a baliza Toda Porra Que saída Foi essa Mano Passa aqui Dobra Ai Velho Tudo aberto Mano Ai É muito mal Mesmo Fogo 1 a 1 Atenção Aranda Vai fazer um remate E marca Para o famalecão 2 a 1 Não estava fácil Defender Estes gatos estão muito fortes Já está cá Fogo É que esse Querer com o exictas E tem que ser Zero bacilo Ganham tudo Mano Está ridículo Velho Atenção Sarlotes Bem jogado Vega Cliente bola Buffalo Morelo Joelado Atenção Remate Para o golo Vega Empata Empata A 2 A partida Vem Caraças Mano Chegaste A ganhar As bolas Todas É mesmo Complicado O fogo Esta época Está difícil Vem jogado Ao lado Por Morelo E está Vega Prega Completamente O guarda-redes Ao chão Não há hipótese 2 a 2 Atenção Vega Bem jogado Vem ganha A bola Boa bola Para o Sorlote Sorlote Vem Tem a baliza Em frente O remate Gol 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 O do Sorlote Ainda tocou na bola O guarda-redes Ainda bateu no poste Mas ela entra mesmo E está Feita a reviravolta No marcador Aí está O remate Sorlote Defende o guarda-redes Bola bate no poste Mas Acaba mesmo por entrar 3-2 Não percebi esta falta Milambo Jonder Tem via aberta O remate Para o golo Eu não percebi Aquela falta Que falta foi aquela Mano Eu cotei Bola Tipo Porra A sério Pois claro Via aberta Para o avançado Marcar golo Vem já a ver Na recuperação Grande bola Bufalo Sorlote Bateu Gol Não há hipótese Sorlote Faz o hat-trick 4-3 No marcador Bem jogado Ele dispara E é golo Mano Boa bola Aí está Temos aí o crack Sorlote Vem jogado por Vega Por falo Abre abre Maurílio Porra Meu Deus Tanto tempo Chaves Sorlote Tira do caminho Rematou cruzado Contra Martín Atenção a PP O cruzamento Sorlote Primeira Defende Guarda-redes Do Famalicão Não toques Isso Apanhai a bola Estás a levantar o braço Mas não Busca a men PP Onde vinhas Pereira Remate Contra o corpo De MIAI Atenção ao Famalicão Com o prego Milambo Posso trocar para este Se faz favor Porque senão Fica complicado Grande corte De Alderete Meu Deus 45 minutos Nicolás Pepe Sorlote Veio jogado Boa combinação Dá-lhe 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 O passo para o lado Remate para o Lolo O FAL Faz o 5 a 3 Antes do Do fim da primeira parte Nice Pá Que bem Aí está Pepe arranca Para dentro da área Joga ao lado E o FAL Do primeira Bate Cunha Pá Faz o 5 a 3 Fim da primeira parte Estamos em vantagem Por dois golos Pá Também já temos que pensar Um bocado No jogo contra o Benziktas Então tirei o PP E o Vega E tirei também O Pereira Ok Mete o Rodrigues O Chaves recua Para o Médio e Centro Mete o Solvacan E o Pelestre Portanto siga Dobre Milambo Grande corte Rodrigues Sorlote Aí está ele Vai com tudo É um posto de força Sorlote Vai com tudo Pá Matar Pateu para o golo É Póquer Sorlote 6 a 3 Pode-se ver Neste cagas vai chutar Vai ser sempre o golo Pô Aí está Sorlote Grande remate E está 6 a 3 Grande bola Morelo Cruzamento Caccio Defende Da rede de fome Alicão Para o tapé De canto Já batido Ao primeiro posto Por Chaves E a cabeça Defende novamente Lugou para trás Vai haver remate Aranda Martim Corta a bola Afasta Primeiro jogado Vem jogado Morelo Solbaken Grande bola E grão de desmarcação Solbaken Faz o remate Por cima Ai 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 Vamos estrear já a malta Vamos estrear já a malta Que é o Bauer Brizuela E Verdade Vamos estreá-los Os dois Afonso Jandero Remate E marca O Fomalicão 6 a 4 Estou por tanto O golo Mano Porra Eles só me chutam De onde quiserem E marcam Essa é que é verdade Olha o Jandero Oh Manu Que é Manu Que penalti é este Velho Oh Manu What Olha o remate E aí está Cláudio Ramos Na defesa Natan Jander Tem via aberta Mas é Cláudio Ramos Que nega O golo Olha o canto Já batido Tira para a listra E Morelo Sai com ela dominada E vai arrancar Para o contra-ataque Porra do Aranda Velho Atenção a dobra Grande corte De Solvacan Vem Ai não pode Velho Como é que essa bola Não passa O cruzamento Grande corte Do Bernardo Ai Galhardo Não consegue evitar O canto Mas bom corte Olha o canto Já batido Põe entregar da área Grande bris Duela nas alturas E atenção a Bufalo Atenção a Bufalo E Della Fuente Vai cortar Atenção a Della Fuente Afonso Jander O remate Cláudio Ramos Bem Na defesa Bem Brizuela Uma faltinha ali Mas tranquilo Boa Grande corte Solvacan Bem jogado Morelo Isto Outra Bufalo Não passa por Richielli Porra da bola Não quer passar agora Vou acabar lá com o jogo Isso Atenção Bom corte Brizuela Aranda ao cruzamento Cabeceia Jondeira E marca Epa Eu não sei o que fazer Com este jogo Velho Pô Que se desse Para pedir Refund Pá Pelo amor de Deus Melho Linda bola Do Sorlotte Pelistre Rodrigues Acabou o jogo Pá 7-5 Bora Rodrigues Aos 90 Bem Caraças Pá Porra Estupidez Que jogo Estúpido Pá Pô Em julgado Pá Lister E Rodrigues A disparar Sem hipóteses 7-5 Vamos ver Quantos minutos É que vai dar Agora E pronto Mas em princípio Isto já não foge Está feito É Está feito Dois minutos Compensação Andou aqui Às voltinhas Meia hora E aí está Richielli Na perda Bola Mas Resultado Final 7-5 E Famalicom E Sorlotte Vai levar A bola Para casa Com Um póker Siga O Rodrigues Vai querer jogar Não é Muito bem É com esta equipa Que vamos Vamos com tudo Europa League Está aí a nossa estreia Rala a bola Na nossa estreia Para a Europa League Vamos Com tudo Vem jogado Por PP Vem jogado Por Fall A furar Vai rematar Para fora Rodrigues Que perigo PP Sorlota Está Remate Que defesa De Hammer Graças Estamos a ver Entrar com tudo Vega Cruzamento Atenção Pode haver um remate Há ali Um corte Vega Contra a cara De Salio San Outro remate Contra o corpo De defensiva Do Benzictus Boa bola Do Buffal Rosi Atrasa Para Hammer Uh Saiu jogar Perigoso É jogado Rodrigues Boa bola A lançar Do Buffal Cruzamento Era para Sorlotte Com Corta Defensiva Do Benzictus É jogado Rodrigues Vega Furou Para o remate Alvarez Há ali Um corte Não há Bateu Num jogador Meu Porra A sério É jogado Sarlotte Vem jogado Atenção Alvarez Pura Está daqui Bufal Que defesa Hammer Novamente Caraca Saudade E Ruben Porra Para o ponto A pé de canto Por Vega Para a cabeça De Sorlotte Ninguém chega O Nana Júnior No corte Saliu Sun O Leque Rosi Grande corte Galhardo Contra-ataque PP Para Sorlotte Lança Lança Contra-ataque A Derruban Sorlotte Vai com tudo Sorlotte Ui Alza Metovic No corte E defende Hammer Na reação E agora Bufal Não passa Por Kali Afasta Por Kali Afasta Batido Count Cabeça Da moleca Balagón Na defesa Ui Já Novo Novo Count Novamente Há ali Um corte Chávez Bufal Torta Balagón Defende Ui Meu Deus Passa o perigo Bem jogado Vega E já bem Para dentro Grande bola Bufal Recuperou bem A defensiva Vega Chávez Relatou Por cima Era bem Bem jogado Rodrigues Vega Atenção Vega Tem muito espaço Chegou para trás Bufal Pepe Corta A defensiva Do Bessic Está em contra-ataque Agora a equipa turca Atenção A bola para a moleca Ainda moleca Rachica Moleca Malagón Carga Gana golo Fora do jogo Fora do jogo Do Zayn No T9 Ui Como é que ele Marcou Dali Também Porra Cabeça Para trás Mano What the fuck É jogado Bufal Ai Eu ia virar Para o outro lado Pá Filha da mãe 42 minutos Vira para a direita Que jogão que está Moleca Saliu-se É o corte de Bauer Ganhar o ressalto Saliu-san E a chica marca Para o Bessic Para o Bessic É óbvio É óbvio Mano Fogo Pá Lá para os saltos Mano Porra Mano Como é que ele Fica com esta bola E não manda uma de calcanhar E depois remate-se Bem colocado Por Rachica 1 a 0 Para o Bessic Não é assim nada merecido Mas pronto Tudo bem Não é nada merecido E intervalo na partida 1 a 0 Para o Bessic Bora Vamos lá continuar O bom jogo Siga Está a ser um grande jogo Tirando aquele ressalto Pronto Ressaltos Ah Marcou falta Mano Olha isso E está lesionado Pedersen Sentiu ali Já batido o livre Com cortes Não Daí é ao lado Mano Tem que ter um gajo ao lado Pá Remate Bom corte Ah Rodrigo As caraças Tem que ter um gajo ao lado Pá Porra Segunda vez Pega o fall Bora Vega Acelera Vega Acelera Vega Acelera 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 Bem jogado Buffal Serlote Tanto a passar Pedersen Buffal Rodrigues Colo Rodrigues Rodrigues 52 minutos Vamos Aí está O passe Rodrigues A meia volta Bem colocado Remate Empate A partida A partida Aos 52 minutos Bem jogado Buffal Vega Ah Era um bom passo Mas cola Ali era bem a jogada E antecipar-se Atenção Lá vai o Besiktas Com o moleque Pela direita O Nanas O Nanas O Nanas Múnior Corta Ao Direito Bem Assim com ela Atenção Rosi O Cabe-se Ame O Cruzamento Bem tirado Atenção Que a bolina Foi ganhar Ali Pela Equipa Do Besiktas Gerrachica Tentam Fazer Novamente A mesma Coisa Já com menos Short Desta vez Fota De Beleza É assim Que se chama Futebol Malta Rodrigues Joga Lado PP Estreia De Pai PP Atrapalhou-se Todo Atrapalhou-se Todo Com a bola Olha o Canto Vega Para a cabeça Da Sorlota E a Merdefend Porra Que jogão Men Olha o Vega Sorlota Novamente Pode haver Salto Cole No corte Saiam Jogar Para a moleca Atenção Que jogais Do lar Está a Chica Joga no centro Orana Júnior Está a Chica Grande de corte Vem Contra-ataque Chaves Vega Soltou Bufal Para o centro Sorlota Fora de jogo Está a senhora O Nana Júnior Joga na direita Rosier Vem para dentro Rosier Como é que isto é golo Mano Como é que a bola Entra assim Bro Estamos a brincar Man O gajo Estou ao chão Mano O que é isto É um passe Velho What Como é que a bola Entra Bro É jogado Morelo A fifth Bem jogado Vega Cruzamento Ao segundo poste O Nana Júnior Recolhe Vai Solbach Eia carasso Não te esqueças da bola Bro Isso Pereira Bem jogado Vega Bem Com calma Atenção Zeynutinob Cruzamento E é gol Isto dá sempre golo Para eles Estes cruzamentos Agora o Nana Júnior Malagón Para ir recolher Boa bola Sorlote Galhardo Mete outra Afif Remato Cruzado Para o golo 3-2 Bora Porra Porra Está um Zugão Velho Bora Vou ter que arriscar Tudo aqui Vamos Ganha a bola Vai marcar a falta Já Bora Anem lá Bora Maltinha Concordo Pereira Chaves Afif Vem Afif Furou Afif Outra Vega Morilo Oh Bem Porra Lindomen Eu te digo Tudo Velho Vamos Porra Que jogão Mano Que jogão Linda bola Morilo Porra Menos Só não choro Porque pronto Velho Porque isto Fogo Está sempre a marcar Faltas Também Pá Zen Nutinove Ganha 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 Isso Outra Bora 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 Malta Ai Caroços Eles também querem ganhar Zen Nutinove Ah Vai furar isto tudo Mano Não Vem Babagon Vem Gabcort Dois Brilhos Compensação Bora Malta Sourbots Contra Ataque Sourbots Bem jogado Sourbaken Marcau Falta Não Como é que Marcau Falta Velho Não Não Ei Tu não Marcaste Foto Eu não fiz Nada Mano Porra Velho Ei Eu ia Marcar Velho Porra Mano Ei Que Jogão Bro Cara Que Jogão Mano Porra Nada a dizer Velho Porra Até vou acabar Aqui Mano Para não Burrarmos a pintura No próximo jogo Porra Mano Sim senhora Mano Porra Que Jogão Bro Bem Próximo episódio Rio Ave E ao Porto Estou a ver Quem fazer Porto é o que Eu não estou a ver Isto Mano O que é que Está a passar Aqui Mano Porra Isoladíssimo Bem Se não Vencermos O próximo jogo Colab-nos Ali Ao quinto Isso é bom Pronto Não perdemos nada Fiquem bem malta Até à próxima Fui